Música Dito chegar com o vento E bem disse a ventania Embora fosse mau tempo Para mim foi lindo o dia Dito chegar com o vento E bem disse a ventania Música Que o cabelo fez lembrar Troncos despidos no inverno Funhas mortas a sangrar No fogo vivo do inferno Que o cabelo fez lembrar Troncos despidos no inverno Ao recordar esse dia Vem o vento à minha ideia Tu foste praia vazia Onde eu me perdi na areia Ao recordar esse dia Vem o vento à minha ideia Passou o vento e com ele Seguiu a imagem que eu vi Perdi o vento e ao perdê-lo Também te perdi a ti Perdi o vento e ao perdê-lo Também te perdi a ti Vem o vento e ao perdê-lo Vem o vento